Muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Declaramos aberta a presente sessão especial, na qual as senhoras vereadoras e senhores vereadores eleitos, conforme editar o segundo parlamento universitário, de iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, prestarão compromisso legal e tomarão posse para o mandato de 28 de junho de 2018 a 4 de julho de 2018. A composição da mesa está composta por esse vereador que vos fala, pelo primeiro secretário desta casa, vereador Bruno Pessuti, pelo excelentíssimo senhor segundo secretário desta casa, vereador Mauro Inácio, do excelentíssimo primeiro vice-presidente desta casa, vereador Tico Kuzma, do excelentíssimo senhor vice-presidente, segundo vice-presidente desta casa, o vereador Toninho da Farmácia, da excelentíssima terceira secretária, vereadora Julieta Reis, também do ilustríssimo senhor diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, de Liar de Alessi, da ilustríssima senhora representando o curso de Direito da Universidade Federal e presidente do PDU, Isabele Demetrio, do ilustríssimo senhor organizador do projeto Parlamento Universitário, Henrique Palermo do Vale. Também quero fazer uma saudação aos vereadores presentes, vereador Tiago Ferro, vereador professor Euler, vereador Oscar Lino do Povo, vereador Osias Moraes, também o diretor-geral desta casa, Nilton Cordoni. Estamos com a presença, e quero fazer o registro do nosso amigo, professor da universidade, mas neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Adhemar Traiani, o doutor Guilherme Luquezzi, seja bem-vindo, a gente agradece a sua presença, professor. Também do ilustríssimo senhor conselheiro do Conselho Estadual da Juventude, Sejum PSB, o Eriton Silveira Filho, da ilustríssima senhora coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Roberta Picussa, do ilustríssimo... Eu não sei se eu deixei de citar alguém. Também vejo aqui assessores de vereadores. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, eu solicito ao vereador Bruno Pessuti para que faça a leitura nominal dos vereadores do segundo parlamento universitário, escolhidos conforme edital, divulgado pelo curso de direito da Universidade Federal em 2018. Alan Diego Soares Ribeiro, PSB. Aline de Albuquerque, DEM. Almira Maria Lima, PSD, ausente. Amanda Vitória de Lima Lesca, PSDB. Ariane Caroline Tambose, PSD. Bernardo Kampf, PROS. Bruno Marcolini, PR, ausente. Cassiane Costa Andreata, PDT. Dilana Godoy, DC, ausente. Elier Alexandre de Santana, PSB. Fernanda Isidio Câmara, PDT. Fidel Henrique Klipstein, PDT. Gabriela Lólia, PTB. Géderson Lucas Machado, PSDB. Giovanna Poleza, PDT, ausente. Giovanna Zandoná, PSC. Isabela Ivankio, PTB. Jefferson Souza, PSDC. José Eduardo Xavier Vale, pode. Kessler Almeida, PDT, ausente. Lucas Augusto Souza Lamy, MDB. Lucas Antônio Dias Cabral, PSC. Lucas Matheus Alves, SD. Lucas Siqueira, PRB. Marcos Augusto Reinaldet dos Santos, PSD. Marcos Victor Mesomo, PSC. Maria Lúcia Barreiros, pode. Mariana De La Cruz, faxina, MDB. Marina Stein, PSD. Naomi Helena, PTB. Pietro Secato Esper Maués, PPS. Rafael Vano Canella, DEM, ausente. Samuel Ewald Davidson Zata, PV. Victor Hugo Strait Vieira, PT. Vinícius Carvalho, PP. Vinícius Marcolino, PSB. Vinícius Silva Nascimento, PSDB. E Vitória Fedalto, PSD. Neste momento, convido a aluna Ariane Caroline, para que se dirija à tribuna e preste o compromisso legal atinente ao cargo de vereador do Parlamento Universitário. Bom dia. Prometo cumprir. Carolina, só um minutinho. Eu vou, neste ato, convido a todos os vereadores que, para quem em pé e com a mão direita levantada, prestem seu compromisso de pronunciamento. E, assim que ela faça, ao final da leitura, vocês repetem assim, eu prometo. Ok? Por favor. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, a Lei Orgânica do Município de Curitiba e as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi otorgado, promover o bem geral do povo e de Curitiba, exercendo com patriotismo as funções de vereador do Parlamento Universitário. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para que se dirigam à mesa e façam a assinatura de termo de posse. Então, à medida que o vereador Bruno Pessuti fazer a chamada, todos assinem o termo de posse. Convido o aluno Alan Diego Soares Ribeiro. Convido a aluna Aline Delbuquerque. Convido a aluna Amanda Vitória de Lima Lesca. Convido a aluna Ariane Caroline Tambosi. Convido o aluno Bernardo Camps. Convido a aluna Cassiane Costa Andreata. Convido o aluno Eliera Alexandre de Santana. Convido a aluna Fernanda Isídio Camps. Convido o aluno Bernardo Seasonado. Convido o aluno Bernardo Centro. Convido o aluno Bernardo beat Malaysia 외couproofonte. Convido o aluno Fidel Henrique Krippstein. Convido a aluna Gabriela Lólia. Convido o aluno Gederson Lucas Machado. Convido a aluna Giovanna Zandoná. Convido a aluna Isabela Ivankiu. Convido o aluno Jefferson Souza. Convido o aluno José Eduardo Xavier Valle. Convido o aluno Lucas Augusto Souza Lamy. Convido a aluna Gabriela Lólia. Convido o aluno Lucas Antônio Dias Cabral. Convido o aluno Lucas Mateus Alves. Convido o aluno Lucas Siqueira. Convido o aluno Marcos Augusto Reinaldete dos Santos. Convido o aluno Marcos Victor Mesomo. Convido a aluna Maria Lúcia Barreiros. Convido o aluno Marcos Cristina. Convido o aluno Marcos Cristina. Convido o aluno Marcos Cristina. Convido a aluna Naomi Helena. Convido o aluno Pietro Secato Espermaues. Convido o aluno Samuel Ewald Davidson Zatta. Convido o aluno Victor Hugo Streit Vieira. Convido o aluno Vinícius Carvalho. Convido o aluno Vinícius Marcolino. Convido o aluno Vinícius Silva Nascimento. E convido o aluno Vitória Fedalto. Aplausos. Todos os alunos assinaram o tema de posse, os quais declaramos empossados. E no pleno exercício do mandato de vereador do Parlamento Universitário. Para o qual foram eleitos. O senhor primeiro secretário procederá a leitura do termo de posse. Termo de posse dos vereadores do Parlamento Universitário. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2018, às 9 horas, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, no Palácio Rio Branco. E seguindo as normas da Câmara Municipal de Curitiba, foi prestado pelos vereadores do Parlamento Universitário. Projeto de ensino, pesquisa e formação política dos alunos da Universidade Federal do Paraná o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, a lei orgânica do município de Curitiba e as demais leis. Desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado promover o bem geral do povo e de Curitiba, exercendo com patriotismo as funções de vereador do Parlamento Universitário. Deferido o compromisso, o senhor presidente da Câmara convidou os empossados para assinar o livro de posse, declarando-os no pleno exercício de seus mandatos de vereadores do Parlamento Universitário. Do que para constar eu, vereador Bruno Pessutti, primeiro secretário desse Legislativo, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado pelos empossados e pelo senhor presidente. Concedemos a palavra ao vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, para que proceda a saudação oficial deste Legislativo. Muito bom dia a todos, cumprimento o primeiro vice-presidente desta casa, vereador Tico Kuzma, segundo vice-presidente Toninho, da Farmácia, primeiro secretário, vereador Bruno Pessutti, nosso segundo secretário, vereador Mauro Inácio, cumprimento a terceira secretária, Julieta Reis, a ilustríssima Isabel Demetrio, o Henrique Palermo, que neste ato também, estando presente, um dos idealizadores do projeto, e o Diliard Alessi, diretor da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu desejo boas-vindas a todos vocês, dizer que para a Câmara Municipal é uma honra esta segunda edição do Parlamento Universitário que está sendo realizado aqui nesta Casa Legislativa. Desejo que sejam dias intensos, que vocês possam, de fato, usufruírem desse espaço para conhecer o processo legislativo, para que possam desenvolver algumas teses e criarem projetos que possam ser discutidos, aprovados ou não, mais projetos que discutam a cidade. O objetivo, acredito que desse exercício, de forma simulada, que vocês estarão aqui, é para que façam, de fato, um exercício na prática, e que tenham boas práticas. Cumprimentar o doutor Luquezzi e dizer que é uma honra a Câmara Municipal, de fato, estar recebendo vocês, porque aqui são diversas universidades que os vereadores, alunos vereadores, estão compondo essa legislatura. Uma legislatura que eu vejo que tem bem equilibrado, que eu vejo um público, as mulheres, eu não sei qual a porcentagem, mas está bem equilibrado, os mandatos aqui, vejo bastante, a figura feminina enaltece o trabalho desses dias, e acredito que vocês poderão, de fato, concretizar esse trabalho, esse projeto que está sendo desenvolvido. A Câmara Municipal, no dia a dia, ela discute a cidade, é daqui que sai a aprovação do orçamento, para que o Executivo possa fazer toda a gestão do município, investimentos e serviços prestados à população, é daqui que são produzidas leis que, de fato, de forma universal, atingem todos os cidadãos criatibanos, é daqui que o espaço democrático municipal é aberto para qualquer fala, e discutir qualquer tema. Muitas vezes, não muito bem interpretados, nós temos algumas críticas que dizem que por que existe o Parlamento Municipal, por que a figura do vereador. Existem alguns setores ainda que talvez não compreenderam o papel que tem a Câmara dos Vereadores. A gente tem procurado honrar muito os nossos mandatos, eu falo isso em nome dos 38 vereadores. No dia a dia, nós temos feito um esforço muito grande para que a cidade de Curitiba tenha melhores serviços, boas legislações, e no dia a dia possa, de fato, traduzir as demandas em que a sociedade deseja. Então, a nossa fala, em nome de todos os vereadores, é uma fala que vocês possam praticar esses dias, discutir, e o espaço que nós estamos deixando à disposição, Henrique, para que outras edições aconteçam também neste Parlamento, também engrandece a Câmara Municipal, aproxima as academias universitárias com o Poder Legislativo Municipal. Nós temos tido, nesta legislatura, uma aproximação muito grande com alguns coordenadores de cursos de universidades, trazendo para cá debates que, no dia a dia, acontecem em nossa cidade. Nós sabemos que o papel e a nossa atribuição no dia a dia é a produção de leis, é a fiscalização do Executivo, são ações que, no dia a dia, deveriam se destacar até mais, com uma certa amplitude, que, afinal de contas, a discussão da cidade tem que ser ampla e que chegue aos cidadãos, para que saibam de que forma e por que as realizações de investimentos na cidade acontecem, por que os serviços da cidade ou são prestados de boa, numa boa condição, ou numa condição que não é uma condição favorável. E essa discussão é frequente aqui. Então, todos os espaços das sessões legislativas, que vocês façam uso em um debate muito profícuo, que também nas comissões debatam os projetos e tentem chegar, ou no consenso ou não, mas discutirem suas teses. Então, de forma muito breve, eu encerro a minha fala desejando a vocês um excelente mandato nesses dias que estarão representando partidos e mandatos a qual foram eleitos. Então, desejo a vocês muito boa sorte, também que esta profissão escolhida para operar o direito seja uma profissão que, de fato, vocês possam exercer com uma certa cidadania o papel de advogados, que é um papel fundamental, principalmente nos dias de hoje. Eu vejo o curso de direito como um curso que abrange todas as esferas. É um curso que, no futuro, até desejo fazer o curso de direito. Eu acho que vocês escolheram um curso que ajuda muito o dia a dia e contribui muito no dia a dia de formação dos cidadãos, do controle da sociedade pelo Estado, do direito da democracia, que vocês vão defender. Então, desejo também a vocês muito sucesso nas carreiras, que possam serem bons advogados e, quem sabe, também, até a vida pública e a vida política possam também ter talvez um gosto ou até mesmo uma opção no futuro em representar um mandato legislativo ou no executivo, assim como despertarem para vocês. Então, fica aqui o nosso muito obrigado pela iniciativa. Cumprimento a representante Isabel Demetro, do curso de direito da Federal, e o Henrique, por proporcionar à Câmara Municipal esta parceria da segunda edição do Parlamento Universitário. Um bom dia a todos, muito obrigado, e que vocês façam excelentes mandatos. Neste momento, concedemos a palavra à aluna Ariane Caroline, para que faça o pronunciamento como vereadora do segundo Parlamento Universitário. Lembrando que a Ariane assessora o vereador professor Euler nesta casa. Bom dia a todos e todas. Aos vereadores da mesa, ao organizador do evento, Henrique Vale, a presidente do PDU, Isabel Demetro. A minha fala vai ser breve, até porque eu descobri há uns minutinhos atrás que eu ia ter que falar. Ainda assim, agradeço a oportunidade de fala que me foi concedida, principalmente para falar da importância desse projeto, que é um projeto único mesmo. E eu falo não só como estudante de direito da UFPR, mas também, como já comentado pelo vereador, pelo presidente da mesa, é um projeto, também trabalho na Câmara, então entendo a importância desse projeto por trabalhar aqui. Porque eu sei que a gente estuda lá em direito administrativo, em direito constitucional, muitas coisas sobre essa casa de leis, mas ter a oportunidade de atuar como vereadores, de estar no papel dos vereadores e realmente participar das comissões, participar da eleição na mesa. Entender todo o funcionamento dessa casa legislativa é fundamental, como alunos de direito, mas também como cidadãos. Então, temos uma oportunidade única aqui na nossa frente. Eu queria relembrar uma fala, um comentário que eu fiz, na verdade, lá no Grupo do ASC, que a gente participa, que essa oportunidade que nós temos aqui também é de fazer valer o que nós tanto lutamos no país. A gente sabe que é uma situação delicada que vivemos hoje. Então, temos realmente aqui a oportunidade em nossas mãos de fazer valer o que a gente tanto quer, de colocar em pauta os projetos que a gente tanto deseja para a nossa cidade, de discutir os temas que nós gostaríamos que fosse proposto nessa casa legislativa e de atuar com idoneidade, que é o que a gente tanto quer no momento político do nosso país. Eu queria parabenizar o PDU pela organização desse evento. E que continue fazendo, porque é realmente muito importante. E abrindo também esse evento, que nem fez agora, para as outras universidades. Porque é importante para a federal, mas é importante também para a formação de diversos outros centros acadêmicos. Enfim, universidades aqui do Paraná. Então, é isso. Eu queria agradecer. Realmente, minha fala foi breve, mas espero uma atuação muito boa de todos, que aproveitem muito. E também estou aí à disposição para o que precisar, já que eu trabalho aí, então, estou bem próxima do meio. Está bom? Obrigada. Boa simulação a todos. Fazer um registro das universidades que hoje participam desse projeto, saudando a Universidade Federal do Paraná, a Faculdade de Guarapuava, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o Centro Universitário Curitiba e a Universidade Positivo. Então, nós fazemos a saudação a todas essas instituições que estão no projeto. Nesse momento, concedemos a palavra à representante do curso de Direito da Universidade Federal, Isabelle Demetrio, para que faça seu pronunciamento. Som? Estão me ouvindo? Certo? Então está. Bom dia a todas e todos. Senhor presidente, primeiro e segundo vice-presidente, a cada um dos que compuseram a mesa solene hoje, senhores vereadores e vereadoras, aos servidores da casa e aos demais presentes, meus mais sinceros cumprimentos e antecipados agradecimentos. É uma honra na qualidade de presidente do Partido Democrático Universitário estar hoje falando a cada um de vocês. E antes de iniciar de fato, eu me sinto na posição de brevemente familiarizá-los, dizendo que, apesar de possuir a palavra Partido no nome e de ter sido fundado em 1951, antes mesmo dos partidos políticos nacionais, o PDU é um partido acadêmico que tem sua atuação restrita ao ambiente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Contudo, por buscarmos a melhoria da qualidade de ensino e principalmente da formação dos nossos juristas, procuramos ir além, trazendo novos projetos e também novas oportunidades que transcendem o prédio histórico. É por isso que vivenciamos hoje um momento simbólico tanto para essa casa, como para cada um dos jovens universitários aqui presentes. O Parlamento Universitário, que começará agora, certamente marcará a vida de todos e todas que têm a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Portanto, falemos desse projeto. Como já dito antes, trata-se de uma simulação de curta duração que visa aprimorar aos participantes uma experiência completa tanto do processo legislativo como do processo político que permeia a atividade parlamentar, por meio do ensino, pesquisa e formação política. E, a fim de traçar brevemente todo o caminho que nós percorremos até chegar aqui, preciso dizer que, a par dos numerosos e fundamentais projetos de simulação já existentes para os alunos de ensino médio e ensino fundamental, o projeto que hoje lhes apresento traz aos estudantes de ensino superior a oportunidade de conhecer e simular as atividades do poder legislativo. A iniciativa pioneira foi do projeto Politeia, uma parceria entre o Centro Acadêmico de Ciência Política, da UNB, e a Câmara dos Deputados, que faz uso do período de recesso parlamentar para levar os estudantes à mais alta casa de leis do país. A partir de então, em 2016, um grupo de alunos da UFR e do Partido Democrático Universitário buscou a Assembleia Legislativa do Paraná para realizar pela primeira vez a simulação em poder legislativo estadual. Logo que tomou conhecimento da proposta, o presidente Traiane e o deputado Plaut abraçaram o projeto que foi estruturado em pouco menos de três semanas em parceria com a Escola do Legislativo. Em julho de 2016, então, nós tivemos 54 deputados universitários simulando no plenário da Alep. Concluído o evento, então, pôde-se perceber que o projeto não apenas contribuiu imensamente para a formação jurídica e política dos alunos envolvidos, mas proporcionou à própria Assembleia uma divulgação positiva muito surpreendente. E no ano seguinte, tanto é, em edição ampliada, o Parlamento Universitário da Alep teve mais de 1.300 inscritos das mais diversas faculdades de Curitiba. E hoje ele caminha para uma terceira edição ainda maior destinada a todos os estudantes universitários do Paraná. Pois bem, mas não foi diferente em 2018, quando o presidente vereador Serginho do Posto e o vereador Tiago Ferro, que está aqui presente, acataram de imediato essa ideia de realizar o projeto pela primeira vez em uma Câmara Municipal, e que, sem dúvida alguma, será igualmente ou ainda mais promissor. Cabe, então, portanto, um agradecimento muito especial e uma homenagem por toda a solicitude e empenho em realizar esse evento, porque, devido a eles, o PDU inicia hoje a segunda edição do Parlamento Universitário, dessa vez aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Enfim, já encaminhando para finalizar o discurso, nós vivemos em um momento de crise da democracia moderna, quando a descrença nas instituições é crescente e a legitimidade das representações políticas são postas em xeque à vista de todos. O Parlamento, então, é que deve ser a caixa de ressonância da sociedade e deve buscar, por novas formas e novos meios, recuperar a necessidade necessária e forte ligação entre o povo e o governo, de um modo que se possa oxigená-la, trazendo uma nova vida e um novo ar. É preciso reconhecê-la como uma peça fundamental e, portanto, imprescindível do jogo democrático. E é com esse objetivo maior que, humildemente, o Parlamento Universitário busca somar, para que cada vez mais gente possa perceber essa casa como sua. Por isso, ainda que as minhas palavras não pesem tanto quanto a dos senhores aqui ao longo dos quatro dias de simulação, peço que mantenham em mente essa responsabilidade e carregam consigo. Ainda, para que esse projeto chegue à população, como dito aqui, e tenha o seu propósito efetivamente visibilizado, é importante que vocês compartilhem os links das sessões compartilhem as páginas para que a própria população tenha conhecimento de que existem pessoas empenhadas em trabalhar melhor na atividade parlamentar. Portanto, eu finalizo com uma frase do discurso proferido do então deputado Mário Covas em 12 de dezembro de 1968, quando a ditadura militar buscava licença para caçar o deputado Márcio Moreira Alves, que convocara a população para boicotar o desfile de 7 de setembro desse mesmo ano. O discurso de Covas sensibilizou o parlamento e a imunidade de Moreira Alves foi assegurada. No dia seguinte, baixou-se o ato institucional número 5. Disse ele, peço licença, abre aspas, creio no parlamento, ainda que com as suas demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e independente. Fecha aspas. Obrigada a todos e uma boa simulação. Obrigada. Parabenizamos os nossos vereadores do parlamento universitário, almejando o sucesso, o desempenho nas suas funções. Agradecemos a presença das autoridades, e aqui eu quero citar a presença dos vereadores Tiago Ferro, vereador Oscar Lino do Povo, vereador Tico Kuzma, vereador Bruno Pessuti, da vereadora Julieta Reis, do vereador Mauro Inácio, do vereador Toninho da Farmácia, do Diliardi, da Isabelle Demetrio, do Henrique Palermo, e também do Luquez, de uma forma muito especial. Citando também outros convidados que estão aqui presentes, como a juventude do PSB, também cumprimentar o diretor-geral desta casa, agradecer os servidores desta casa, que ajudaram a fazer esta sessão solene de posse dos vereadores universitários. Então, desejamos muito boa sorte a todos vocês. Também faço um convite que, após o encerramento, nós possamos fazer uma fotografia nas escadarias da Câmara. Então, todos vocês, juntamente com os vereadores, nós vamos fazer uma foto para o registro. Neste momento, declaro encerrada a sessão de posse do Parlamento Universitário. Um bom dia a todos. 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 Amém. 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 Mas nem tá frio, que bom. Mas nem tá frio. Tchau, tchau. Amém. Alô. Aqui eu vou ver, não? Amém. 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 A tocha. Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Declaramos aberta a presente sessão, especialmente destinada à eleição da mesa, conforme o edital do 2º Parlamento Universitário, projeto de ensino, pesquisa e formação política da Universidade Federal do Paraná. Vou passar a palavra para a secretária verificar se temos a maioria absoluta para proceder à eleição. Eu peço, por favor, que os senhores e senhoras respondam o presente. Alan Diego Soares Ribeiro. Ou levantem a mão, por favor. Isso. Aline de Albuquerque. Aline. É só apertar no microfone e falar. Amanda Vitória de Lima Lesca. Presente. Ariane Carolinhe Tambose. Presente. Bernardo Camp. Presente. Bruno Marcolini. Cassiane Costa Andreata. Presente. Eliel Alexandre de Santana. Presente. Fernandes de Câmara. Presente. Fidel Henrique. Presente. Gabriela Lólia. Presente. Lucas Machado. Presente. Giovanna Zandoná. Presente. É que é o Lucas Machado. Isabela Ivankio. Presente. Jefferson Souza. José Eduardo Xavier Valle. Ele está lá. Presente. Lucas Augusto Souza Lame. Presente. Lucas Antônio Dias Cabral. Presente. Lucas Mateus Alves. Presente. Lucas Siqueira. Presente. Marcos Augusto Reinaldete dos Santos. Presente. Marcos Vitor Mesomo. Presente. Maria Lúcia Barreiros. Presente. Mariana de La Cruz Faxina. Marina Stein. Presente. Naome Helena. Presente. Pedro Secato. Presente. Samuel Zata. Presente. Vitor Strait. Presente. Vinícius Carvalho. Presente. Vinícius Marcolino. Presente. Vinícius Nascimento. Presente. Vitória Fedato. Presente. Temos 32 dos senhores vereadores aqui, então, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Eu gostaria de lembrar vocês que temos transmissão ao vivo no YouTube e no Twitter de todas as falas, só para mantermos. Agora, a gente vai passar para... Em consonância com os protocolos recebidos no dia 28 do 6, temos as seguintes composições de blocos e partidos. Passo a palavra para a secretária da leitura dos blocos. Compondo o bloco democrático, nós temos o PSDB, PDB, PSDC, MDB, PT, PDT, PV e o Solidariedade. Compondo o bloco liberal, nós temos o PP, o PSC, o PR, o PPS, o PRB, o PROS e o POD. E o PSD, o PSB e o PRP, eles não estão compondo nenhum dos blocos. Gostaria de anunciar a presença do ministro vereador Goura, que está aqui atrás da gente. Então, passaremos de imediato à eleição da mesa. Havendo apresentação de chapa única, perguntamos se há algum vereador que deseja entrar com candidatura avulsa, concorrendo com o indicado do líder de sua representação. Alguma candidatura avulsa? Então, o secretário fará a leitura das chapas, que é uma chapa única, que concorrerá aos respectivos cargos. A chapa única, então, é composta como presidente pelo vereador Lucas Machado, do PSDB, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, a senhora Amanda Lesca, do PSDB, o primeiro secretário, o senhor Lucas Lame, do MDB, a segunda secretária, a senhora Marina Stein, do PSDB, o terceiro secretário, o senhor Alan Diego, do PSDB, o quarto secretário, o senhor Petro Maués, do PPS. Agora nós vamos proceder para a eleição. A eleição se dará de modo nominal e se procederá com a chamada dos senhores vereadores para declinar o voto pelo secretário. O secretário fará a chamada dos senhores vereadores para que declinem seu voto. O senhor Alan Diego Soares Ribeiro. Qual seria o seu voto, por favor? Senhora Aline de Albuquerque. Senhora Amanda Lesca. De acordo pela renovação política e pelo apoio democrático de todos os colegas vereadores. Favorável? Favorável. Senhora Ariane Carolina Tambosa. Favorável. Senhor Bernardo Campos. Favorável. Senhora Cassi Andreata. Favorável. Senhor Eliel Alexandre. Favorável. No caso, eu voto favorável também, a nominação da chapa. Senhor Fidel. Favorável. A senhora Gabriela Lolli. Favorável. Favorável. Senhor Jederson Lucas Machado. Favorável. A senhora Giovanna Zandoná. Favorável. Senhora Isabela Ivankio. Favorável. Favorável. Jefferson Souza. Favorável. Senhor José Xavier do Vale. Favorável. Senhor Lucas Lame. Favorável. Senhor Lucas Cabral. Favorável. Senhor Lucas Alves. Eu voto sim a chapa. É o senhor Lucas Siqueira. Favorável. Senhor Marcos Reinaldete. Favorável. Senhor Marcos Mezón. Favorável. Senhor Maria Lúcia Barreiro. Favorável. Senhora Mariana Faxina. Favorável. Senhora Mariana Stein. Senhora Naome Helena. Favorável. Senhor Pietro Secato. Favorável. Senhor Samuel Zato. Favorável. Senhor Victor Streif. Favorável. Senhor Vinícius Carvalho. Favorável. Senhor Vinícius Marcolino. Favorável. Senhor Vinícius Nascimento. Favorável. Senhora Vitória Fidalto. Favorável. Encerramos? Encerra a votação. Desculpe. Gostaria de anunciar a presença do ilustre vereador Mauro Bobato. Ele encontra-se aqui à nossa esquerda. Então, apresentaremos para vocês o resultado da eleição por unanimidade. de votos favoráveis. Para a presidente... Deve ver aquela folha ali, por favor. Para a presidente teremos Lucas Machado, do PSDB. Para a primeiro vice-presidente, Vinícius Carvalho, do PP. Segundo vice-presidente, Amanda Lesca, do PSDB. Para a primeira secretária, Lucas Lame, do MDB. Para a segunda secretária, Marina Stein, do PSD. Terceiro secretário, Alan Diego, do PSB. E quarto secretário, Pietro Maués, do PPS. Informamos que os membros da mesa eleitos consideram-se imediatamente empossados. Está encerrada a sessão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.